Uma ação conjunta entre o GAECO, grupo de atuação especial de combate ao crime organizado da região de Ipatinga, da regional de Ipatinga, policiais de outras cidades da região leste, e o Ministério Público deflagrou nessa quarta-feira essa operação aí, trata-se da operação Sicário. Está sendo cumprido, aliás, são cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em Mutum e outras cidades da região para combater o tráfico de drogas e outros crimes mais relacionados a isso aí, né? É, operação Sicário. Eu vou chamar a Gisele Ferreira, que vai repercutir essa ação policial aí que envolve o GAECO, né, Gisele, para combater essa problemada aí envolvendo o tráfico de drogas. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. São mais de 100 policiais nessa operação, entre policiais militares e civis, né, que estão cumprindo mandados de prisão em várias cidades. Mutum, Laginha, Conceição da Barra, Caratinga, Belo Horizonte. Então, estão sendo cumpridos vários mandados, até ao todo são 30 mandados de busca e apreensão nessas cidades que eu mencionei. E os cumprimentos de mandados, eles são feitos mediante uma investigação, depois de dois homens que são suspeitos de comandarem uma organização criminosa de tráfico de drogas. Eles foram presos nos anos de 2021 e 2022 e foi por meio dos celulares deles que as polícias, né, o GAECO, conseguiu ali informações, anotações de tráfico de drogas, anotações que eles fazem nos celulares também e em outros equipamentos dessas pessoas que foram presas. E aí, eles, inclusive, Nico, eles estavam sendo procurados, eles foram incluídos no programa Procuras de Minas Gerais nesses anos que eu mencionei, né, e acabaram sendo presos em 2021 e 2022. Então, dessa forma, estão sendo cumpridos aí vários mandados de busca e apreensão, porque a polícia quer juntar provas para elucidar como que funciona totalmente esta organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. Mas as polícias querem entender, junto com o Ministério Público, como funciona a logística, a distribuição, o fornecimento, enfim, todo o esquema aí de tráfico de drogas dessas regiões que estão sendo cumpridas esses mandados de busca e apreensão. Até o momento, foram apreendidas armas de fogo, maconha, cocaína e mais de R$ 4.400,00 em dinheiro. Eu volto com você, Nico. É, tá aí o resultado da operação, né, Gisele? Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você tá de volta com a gente aqui no Balanço Geral. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla dinâmica do Vale do Aço. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira e Rodney Ferreira é um os tualiões falando".